Oi meninas, tudo bem? O vídeo que eu vou fazer hoje pra vocês é a resenha do mousse depilatório que eu tenho falado no outro vídeo de comprinhas, que eu ia fazer a resenha com vocês aqui pra ver se é bom, se funciona bem. Então, eu deixei o meu pelo crescer um pouco da axila e vou depilar aqui com vocês usando esse mousse, né? Mas antes de fazer essa resenha, esse teste, vou pedir a vocês pra dar um joinha nesse meu vídeo e se inscrever no canal que ainda não tá inscrito pra acompanhar todas as novidades, ok? E vamos fazer o teste do mousse depilatório, né? Vou dar um zoom aqui na câmera pra vocês verem o pelo que tem aqui, não é tanto, mas já dá pra ver um pouquinho. Deixa eu dar um zoom. Mostrar a vocês, se dá pra ver. Tá vendo que já tem um pouco de pelo. Agora eu vou provar depilar usando mousse. Então, esse é o mousse que eu mostrei no vídeo de comprinhas da I.M. E eu vou passar agora aqui nas minhas axilas, balançar um pouquinho, né? E vou passar, deixa eu abaixar aqui um pouco pra vocês verem, eu passando. Cinco minutinhos. Depois eu vou vir com essa paletinha, tirando, retirando, né? Deixa eu marcar o tempo aqui no relógio. Vou deixar. Cinco minutinhos. Então, vamos lá passar a espátula e ver se ele funciona realmente, né? Se ele remove realmente esse pelo aqui. Então, o pelo realmente sai, tá vendo? Tá aqui na paleta misturado com mousse os pelinhos. Deixa eu tirar mais o excesso. Não reparem, meu cachorro que tá aqui respirando forte. Ele respira sim, porque tá muito quente aqui. Mas, o produto tá aprovadíssimo, porque ele realmente remove bem os pelos, tá vendo? Eu vou dar uma limpada. Eu vou dar uma limpada pra vocês verem melhor. Tá vendo que ele conseguiu remover todos os meus pelos? Removeu todos. Então, tá aprovadíssimo. Então, é isso. A resenha tá feita, o produto realmente é bom, funciona. É esse aqui. Deixa eu tirar o zoom. O produto realmente é bom, funciona. É esse aqui, como eu já mostrei antes, né? Vale a pena. Deixei cinco minutos, ele removeu os pelos todos. Então, tá aprovado. E é isso. Não esqueça do joinha e de se inscrever no canal. Tchau. 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 Obrigado.